Quer música? Acesse já www.topfunk.net 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 Quero sexo, quero fuder pra caralho Quero sexo, venga pra ser o teu tarado Quero sexo, venga pra ser o teu tarado Assim, assim, assim É, amor Muito louca, muito louca, muito louca, muito louca Quero ver dançar o pão, aproveitar já tira a roupa Muito louca, muito louca, muito louca, muito louca Quero ver dançar o pão, aproveitar já tira a roupa Eu quero infecto, quero fuder pra caralho Eu quero infecto, venga pra ser o teu tarado Eu quero infecto, quero fuder pra caralho Eu quero infecto, venga pra ser o teu tarado Olha só como que tá, olha só como que tá As amantes tão doidinha, tão doidinha pra transar Olha só como que tá, olha só como que tá As amantes tão doidinha, tão doidinha pra transar Eu quero é teto, quero fuder Eu quero é teto, vem gata que eu tô charada Eu quero é teto, eu quero é teto Quem gosta de sexo, grita eu, mano Segura essa parada aí, gente Daqui a pouco já tá na... Se vocês quiserem saber quem é Tareta, quem é Felipe Boladão Quem é Futeu Cabeça, Negu do Caxeca É só acessar o topstop.net, mano É o melhor site do momento aí, tá ligado Eles peçam com a gente Eles peçam com os MCs, não importa qual seja, tá ligado Óbvio, se os MCs fizeram com eles, tá ligado